E... Fala galera, eu sou o Dax e bora lá para mais um vídeo aqui sensacional para vocês e hoje trazendo aí o quarto vídeo da Power Marketing, galera, que tá top demais aqui, essa grande plataforma que eu vou mostrar a vocês aqui, né, onde tem aí as novas coisas, os trainings e já está disponível aqui na pré-venda, na grandiosa Pixel, já tem mais do que o softcap de 20 BNB, já tá mais de 20 BNBs, galera, olha só isso aqui. Que bacana. Então, para vocês estarem adquirindo a danada aí na pré-venda, é só conectar aí a Wallet, né, conectou, coloca a quantidade que você deseja estar adquirindo aqui, ó, em BNB, confirma a transação e aguarda aí a confirmação da transação. Assim que terminar a pré-venda, você volta aqui na pincelha e vai ter um botãozinho de claim, né, para você clamar. Clamou, seu stocking já vai direto aí para a sua carteira. Lembrando que tá no top 4, galera, já com Safu, Auditoria, KYC, tudo isso aqui, olha só, Safu pela grandiosa CoinSuite, tem aqui Auditoria, né, pela Solid Profit, essa outra grandiosa aí, tudo nos conformes, ó. E o KYC, tudo verificado, tudo ok, tudo aprovado aí, então isso aí é top demais, um projeto aí grandioso, galera, Power Market, que tem aí agregador app, mercado em tempo real, projetos hype, né, token de governança própria, que é o fornecimento total, né, o supply, KYC, Safu e Auditoria, como a gente já falou, 5 por 5 as taxas, roteiro real, nenhuma venda privada, grande orçamento para anúncios e notícias, principais influenciadores de cripto, né, 4 marketing de contas, né, hashtag 1, agregadores, tendências e tendências brutas, refrigeração aí não parada e 15% aí de banho e banho, olha só isso aí, galera. Aqui o Softcap, né, 20 BNB já atingiu aí esse marco, já passou, né, inclusive aí do Softcap, e tem aqui o tempo de bloqueio de liquidez, 370 dias aí após o término da piscina, galera, então tá show demais, eu vou deixar aí todos os detalhes para vocês, né, que tá muito legal, tá bacana demais aí, então, ó, Safu, Auditoria, KYC, aqui o site oficial, eu vou deixar todos os links aí na descrição aqui, a gente conhece aqui todos os detalhes, bem como o Telegram ou Twitter, que você pode entrar, e o Listcoin, né, pode estar listando as danadas aqui, olha só, com a Listcoin, você vai estar mandando aqui todas as informações da Coin, né, como o contrato, como aí, com os links oficiais, os links das redes sociais, a descrição e submit, e também, galera, já tem aqui, ó, o Twitter, já, é para vocês estarem e seguindo aí, ok, tem aqui o Telegram, quase aí 6 mil membros, esse outro também aqui, quase 6 mil membros já fazendo parte, já entra, já participa, já fica por dentro das novidades, aqui o Twitter, carregou, então, olha só, quase 7 mil já seguidores também aqui fazendo parte, ó, já segue aí, e já está sendo rasteada lá no CoinMarketCap, show demais, eu vou mostrar aqui a vocês também, que a gente tem acesso aqui, já, o CoinMarketCap, aqui dentro do site oficial, que é o CoinMarketCap, já está a PowerMarket aqui, top demais, galera, né, então, isso aí é sucesso, é um projeto aí grandioso, que vai dar bom, galera, então, já vamos ficar de olho aí, que eu vou deixar esses links para vocês aí na descrição, e vamos aí aproveitar aqui a prevenda pincelho, né, porque vai acabar, então, a hora, e agora é o momento da gente estar se posicionando, porque é um projeto aí excelente, e está no top 4, então, eu vou deixar para vocês aí também, lembrando que tem CoinMarketCap e CoinGecko no lançamento, e tinha um sex listagem, então, já vamos ficar aí de olho, já vamos aproveitar aí, porque vai dar bom, galera, vai ser fô demais o PowerMarket, ok? Então, links aí na descrição, aproveita aí, conecta a sua arte, adquira quando é que você deseja, se terminar a pré-venda, vai aparecer o botãozinho de claim, você vem aqui, aperta em claim, e isso ficou com a mão direta aí para a sua carteirita, ok? Pré-venda aqui na pincelho, a grandiosa pincelho, deixa aquele like, compartilha, se inscreva, e valeu, falowras!